Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre pré-trainer, porque eu decidi parar de usar pré-trainer, eu definitivamente vou cortar da minha vida, então vou contar pra vocês porquê. Eu usei pré-trainer pela primeira vez em 2017, foi a primeira vez que eu utilizei, tava morrendo de medo, também eu não lembro agora se era o nanovapor, não lembro qual foi, eu já tomei muito pré-trainer, vou falar alguns dos que eu já utilizei, vou colocar aqui na tela também pra vocês verem, me digam também se vocês já utilizaram. Jack 3D, C4, Bull Nox, MP Assault, todos da Grove, claro, Raze, Incênery, nossa, mas eu já usei pré-trainer demais, eu não vou lembrar de todos os nomes, o nanovapor, como eu mencionei, 1MR, 1MR era clássico também, nossa, é muito pré-trainer, meu Deus, tenho várias lembranças de pré-trainer, mas enfim, já usei alguns assim, tenebrosos também, prefiro nem lembrar e mencionar, mas enfim, como eu mencionei, eu comecei em 2017 o uso do pré-trainer, então assim, 10 anos usando pré-trainer, acabei de fazer 28, então dos 17 aos 27, posso dizer que eu usei, não vou falar que sem parar, né, parei uma vez ou outra, mas por pouco tempo, eu venho utilizando pré-trainer assim, venho não, vinha, né, porque eu parei agora, já tem duas semanas só que eu cortei, e tô conseguindo treinar bem, decidi ficar agora apenas no café coado, clássico cafezinho, tá excelente já, mas o fato é que pré-trainer com certeza estava me deixando pior, mais me atrapalhando do que ajudando, aumentando minha ansiedade, gerando sintomas como taquicardia mesmo após o treino, já tinha acabado de treinar e ficava lá, com aquela sensação, meu coração mais acelerado, tinha tontura, tinha dor de cabeça, tava ficando mal, eu tomava, pouco depois eu já tava assim, esquisito, não me sentia bem, e ainda tem outro fator que eu detesto, que é o crash, crash pós-treino é uma coisa horrível, depois que você já treinou, já passou aquela euforia, já passou tudo, depois se desmorona, assim, o crash é exatamente isso, quando você tem aquele up absurdo, depois que passa, você fica muito pra baixo, te dá, tipo assim, quase uma depressão, você fica fraco, não dá vontade de fazer nada, nada, eu já tive várias vezes isso com pré-treino, e é uma sensação horrível. Acredito que a ansiedade hoje em dia é bem comum, então definitivamente não sou o único ansioso, se você for e estiver assistindo esse vídeo, por favor, comente aqui também, mas a ansiedade pra mim, que é algo que eu trato desde 2019, que eu fui diagnosticado mesmo com o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, então, algo que eu trato, e se eu deixar fazer coisas como isso, de usar pré-treino, usar qualquer coisa que me acelera, pior ainda, se eu já tô ansioso por algum motivo, vou lá e tomo pré-treino, aí que ferrou de ver se eu vou ficar mais acelerado, fica pior ainda, e exatamente quando passa o treino, é o pior momento, é você ficar sentindo mal, mas agora eu vou contar o dia pra vocês que foi quando eu falei, realmente, eu tenho que cortar isso na minha vida. Tem pouco tempo, exatamente aproximadamente duas semanas, eu fui parar no pronto atendimento mesmo, eu fiquei passando mal o dia inteiro, e eu deveria ter ido antes até. Na verdade, sim, deu pra controlar, mas eu tava sentindo todos esses sintomas fortes. Coração mais acelerado o dia inteiro, depois de até treinado, tava tendo, tipo assim, as tonturas, náusea, tava assim, completamente esquisito, corpo ruim, eu não sabia se era ansiedade ou se eu tava de fato passando mal. Depois eu acabei indo lá mesmo pro pronto atendimento, fiz lá o eletro, enfim, meu coração tava mais acelerado, pressão tava alta, tem mais uma coisa, pode afetar a sua pressão arterial, ainda tem esse detalhe sobre pré-treino. Então, assim, o pior pra mim que eu vejo são as pessoas que acham legal romantizar o uso, tipo assim, tomando um monte de esculpa de pré-treino, achando o máximo aquilo. E ainda tem os caras que misturam pré-treino e cafeína, ainda colocam, tipo assim, melhor combo. Meus parabéns, já tem cafeína no pré-treino, você vai tomar a cafeína e o pré-treino, muito bom. Mas, enfim, é um abuso absurdo de pré-treino, e isso definitivamente não vai fazer bem pro seu coração. Tanto agora quanto a longo prazo, eu creio fielmente nisso, isso que não vai ser algo positivo pra sua saúde cardiovascular. Então, especialmente pensando em saúde do coração, em saúde mental, por conta da ansiedade, como eu disse, quero cortar isso na minha vida. Eu não quero essa sensação mais de euforia absurda, de ficar maluco de pré-treino. Eu achava o máximo, né? Escutar hardstyle, tomar pré-treino, ficar louco pra treinar. Hoje em dia isso pra mim é péssimo. Gosto de estar calmo na hora do treino. Um amigo meu gosta de falar isso. Você tem que estar igual um leão, assim, manso, tipo assim, poderoso, pronto pra fazer aquilo, mas assim, calmo, controlado, tipo assim, tá aí, ó, tá dentro de você. O que você precisa, essa força tá aqui, ó. Você não precisa tomar o pré-treino pra isso. Então, assim, um cafezinho, alguma coisa mais tranquila, igual pra mim, o café é super de boa, super tolerável pra mim. Bem mais do que o pré-treino, que além da substância que tem ali, só Deus sabe se não tem coisa a mais, tá? Porque isso já aconteceu mais de uma vez. O Jack 3D, se não me engano, aconteceu isso. Tinha coisa ali que eles não colocavam lá na tabela. Não lembro se teve mais algum. Mas, enfim, definitivamente não é algo que eu recomendo abusar, como eu mencionei. Se você quiser utilizar o pré-treino, maravilha. Eu não tenho nada contra, até porque eu usei por muito tempo. E quem sou eu pra te falar? Não use. Só estou alertando que, especialmente se você é ansioso, isso pode te trazer problemas e vai agravar a sua ansiedade. Isso é um fato. Agora, se você não é e se sente bem utilizando, maravilha. Eu só recomendo você não abusar. Ficar tomando altas doses de cafeína, isso não vai te fazer bem nem um pouco. Se você nunca utilizou o pré-treino, minha real sugestão é, continue assim, não utilize. Hoje, essa é a minha sugestão. Se você nunca utilizou, mantenha dessa forma. Zero necessidade. Você pode usar creatina, pode usar whey, outros suplementos, você não precisa do pré-treino. Então, assim, outras coisas que podem ajudar, igual eu citei, por exemplo, um cafezinho, alguma coisa que te faça sentir bem, sei lá, alguma coisa, sei lá, escutar música antes do treino, faça outras coisas e não necessariamente tomar o suplemento pré-treino. Claro que, assim, alguma coisa isolada, igual tomar uma beta-alanina isolada, é válido pra melhorar a performance, especialmente dependendo da atividade que você faça. mas o suplemento pré-treino eu definitivamente vou cortar da minha vida. Então, pra mim, os principais fatores, essa questão da ansiedade que me incomoda bastante, esses colaterais do crash pós-treino, essa sensação do coração acelerado, eu detesto isso. E, além disso, tem a questão do vício. Você vai ficando viciado, especialmente psicologicamente. Porra, não tomei o pré-treino. Você já se sente mais fraco sem sequer ter chegado na academia. Pessoal, então essa é a minha visão sobre o pré-treino. Eu acredito que você pode utilizar, desde que você se sinta bem com isso, não tem esses colaterais, se você não tem intolerância, especialmente a cafeína, tem gente que toma um pouquinho e já fica muito agitado, enfim. Agora, pra pessoas ansiosas, que é o meu caso, definitivamente não recomendo. Assim como eu cortei, eu sugiro você também cortar, especialmente se você tem qualquer coisa relacionada à ansiedade, ou já teve esses colaterais, é uma coisa que você não precisa, definitivamente não precisa. Dá pra treinar muito bem sem pré-treino. Isso é um fato. Pessoal, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique à vontade para mandar sugestões pra mim, seja lá no Instagram, aqui mesmo nos comentários, no TikTok, enfim. E não se esqueça de me seguir lá no Insta pra mais conteúdo todo dia. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.